Festividades do aniversário da cidade, município de Presidente Mendes, eu estou ao lado do prefeito Edilson Alencar. Festividade bonita, já passaram-se dois dias de comemoração. Prefeito, dois dias de muito sucesso, as pessoas lotando o palco da praça. Na primeira noite, nós tivemos show, queima de fogos. Agora na segunda noite, Márcio Santoro tocando com o pessoal. E a expectativa para hoje, segunda-feira. Deixo, isso é muito gratificante, é um sonho que eu tinha. Eu quero agradecer a toda a sociedade de Presidente Mendes. A toda a minha equipe, a equipe de secretários, por essa organização, as agroindústrias, as pessoas que vieram participar, que contribuíram. Quem está fazendo essa festa é vocês, é a sociedade. Eu só tenho a agradecer. Hoje, nós teremos as igrejas evangélicas, estará louvando a Deus. No primeiro dia, queima de fogos, a missa. Todos com um só propósito, louvar a Deus, pedir dias melhores. Isso aqui, gente, é de Presidente Mendes para Presidente Mendes. Muitas pessoas falam, como fazer festa com a rua cheia de buraco. Quem esteve e quem estiver hoje na praça municipal vai ver as máquinas que estão aqui. Nós não vendemos sonhos. Nós trabalhamos com políticas públicas. E essa é uma tradição. E cada ano vai ser melhor. Esse é o meu propósito. Convido todos vocês para o louvor de hoje à noite. Vamos adorar a Deus. Porque Ele, sim, é o caminho. E eu encerro dizendo que Presidente Mendes, que as pessoas que acreditam na oração, que acreditam em Deus, que orem por as nossas autoridades, por o nosso município, por o nosso estado, por a nossa nação. Cada ano será melhor. Esse é o meu objetivo. Esse é o propósito. E nós temos uma sociedade guerrida que vai fazer acontecer. Eu só tenho a agradecer. Esse é um sonho. É muita alegria. Até as palavras falham, Davidson. Porque é muita alegria. É mais um sonho realizado. Obrigado, gente. Obrigado, gente.